É hora de conferirmos a segunda parte do nosso quadro Estúdio Aberto, que você acompanha a partir de agora um pouco mais sobre as atividades da Fundação Gicred. Eles já estão atuando há cerca de duas décadas, promovendo um trabalho social incrível na região de Giparaná, mas que contempla, na realidade, toda a sociedade do estado de Rondônia. A gente está falando do crescimento de uma diversidade, de um aculturamento. Isso é um divisor de águas num prazo médio e longo, positivamente, para a sociedade. Vamos aqui ao nosso telão do Banco de Cidade, porque o Estúdio Aberto já está no ar. Estúdio Aberto, oferecimento. Conecte lentes, viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe. Estúdio Aberto continua aqui na Fundação Gicred e olha só, no basquete. Uau! Esse é o trabalho que a Fundação faz em prol do esporte. E olha só, professor, por gentileza, enquanto as crianças aqui estão fazendo o trabalho, batendo bola, vamos chegar aqui, mais para o lado aqui, para eles poderem bater. Professor, o que o esporte hoje faz na vida dessas crianças? Olha, o esporte hoje transforma as vidas deles, né? Tanto na questão física quanto mental, questão da interação que eles têm com os outros colegas. E o esporte consegue trazer essa união com eles também aqui na Fundação. Essas crianças, elas, óbvio, estão no contraturno, né? Elas estão, no caso... Estão iniciando agora, né? Essa turminha nova, acho que tem umas três semanas que eu estou fazendo um trabalho com eles. Eles estão começando agora, estão começando a aprender os fundamentos de bandeja, arremesso, entre outros fundamentos também físicos, como a gente faz alguns exercícios físicos, como suicídio, entre outros também. Olha só, e aqui trabalham todos os esportes, não só o basquete, mas o vôlei, o futsal também, e outras atividades até recreativas, né? Isso, perfeito. Nós trabalhamos aqui com futebol, ginástica rítmica também, tem o taekwondo, e estamos trabalhando também na área do teatro. Então, assim, a gente abrange várias modalidades aqui para poder estar ensinando com as crianças. A fundação que muda a vida, faz uma transformação social e, é claro, atende a circulação de Jiparaná. Um exemplo a ser seguido em todo o estado de Rondônia. E, ó, nós vamos rodar porque tem muito mais coisas para a gente mostrar aqui da Fundação Jicred. Vem comigo. E olha só, o Arthur, que é aluno novo aqui da escola. Sim. Quanto tempo você está aqui na fundação? É... nós entramos no meio do ano, né? Eu e mais uns meninos novos. Por que você quis vir aqui para a fundação? Ah, para aprender mais coisas, tipo assim, futebol, basquete e outros esportes. E, à tarde, você estuda na escola regular? Sim. Qual é a escola que você estuda? Parque dos Pioneiros. E você já viu uma mudança? Está mais legal agora a sua vida depois que você veio aqui para a Fundação? Sim. Mais divertida? Sim. E, olha só, é essa mudança, esse desenvolvimento social que a gente vê, né, Delita? Quanto tempo já da Fundação Jicred? Ela foi criada em janeiro de 2003. Então, nós temos aí 21 anos. E nesses 21 anos, fazendo história aqui em Jiparaná? Fazendo história, atendemos mais de 3.500 crianças nesse período, todas em situação de risco e vulnerabilidade no momento que elas entram. E depois a gente já consegue mudar esse quadro. Ou seja, uma virada de chave social que vocês conseguem fazer. E esse trabalho não se limita só às crianças. Tem todo um trabalho também com a família, né? Temos. À noite, nós oferecemos cursos profissionalizantes em parceria com o Senac, corte e costura, culinária. Nós temos também uma parceria com o Corpo e Forte. Hoje nós estamos atendendo mulheres que nunca trabalharam para virar empreendedoras, né, dentro do mercado de trabalho. É bem bacana. E quando a gente vê todo esse trabalho, né, essa mudança nesse contexto social, cresce também a sua emoção enquanto gestora disso tudo, né? Com certeza, a cooperativa, ela nos dá a oportunidade de abraçar verdadeiramente a criança. Ela é inserida aqui com 7, 8, 9 anos e ela pode ficar, se assim elas quiserem, até os 18. Então, aqui elas recebem alimentação, elas recebem toda uma proteção do desenvolvimento cognitivo na área da educação. Trabalhamos a cultura, o esporte, a socialização delas, trabalhamos cidadania, trabalhamos políticas públicas. Então, queremos formar um cidadão consciente dos seus direitos, dos seus deveres. Essa é a nossa ideologia. O interessante é que é o seguinte, a criança aqui, ela está no contraturno da escola. Então, ela tem que estar matriculada, ela tem que estar no ensino regular e aqui você consegue dar um algo mais que a mudança de vida dessas crianças. Com certeza, a gente faz acompanhamento na escola, então a gente sabe a nota que ela está tendo lá, se ela está tendo evolução. E ela está conosco todos os dias. Então, nós conseguimos também ver como se ela está crescendo, se ela não está crescendo, se ela está parada, se ela precisa de um atendimento psicológico, se a família precisa. Então, a gente trabalha, nós temos psicólogos aqui para trabalhar essa outra parte. E assim, desenvolver a criança como um todo, como um bom ser humano. Educação, música, saúde, ou seja, um ecossistema completo para amparar essas crianças para esse processo. E transformá-las em verdadeiros cidadãos. Esse é o nosso objetivo. Mudança social, esse é o trabalho que a Fundação GITRED desenvolve aqui em Giparaná e que faz a diferença. E é isso que a gente precisa mostrar. E você que está em casa e quer conhecer, o endereço está aqui na tela, para que você possa também colaborar, pode vir conhecer. E é claro, uma experiência que tem que ser levada para os quatro cantos do estado de Rondônia. Obrigado, obrigado por receber a gente aqui. E mais importante, para você que nos assiste, poder conhecer mais, venha para a Fundação GITRED. E olha só, próxima semana tem mais um estúdio aberto, porque onde tem um rondoniense, o estúdio aberto está lá. Espero você. Até a próxima. Na Conect Lens, sua visão é nossa prioridade. Usando a mais moderna tecnologia da indústria mundial, com equipamentos de ponta e precisão alemã, Confeccionamos lentes sob medida, utilizando os parâmetros exatos da sua receita médica. O resultado? Lentes mais finas, de fácil adaptação e que oferecem conforto e proteção o dia todo. Não esqueça de visitar o seu oftalmologista regularmente e procure sempre pelas lentes Conect Lens, nas principais óticas da cidade. Estúdio aberto. Oferecimento. Conect Lens. Viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe.